Deu tangolomango nele, dos nove ficaram... O pessoal é ruim na matemática aqui na cidade de São Paulo, né? Eu pensei, olha, eu vou falar de novo, a gente vai começar de novo, tá? Isso aqui foi só um treino, até porque eu quero fazer uma observação. Os tangolomangos não estão tão tangolomangos assim, tá? Estão meio reservados. Assim, ó, não tem ninguém filmando, tá? Parece que o pessoal tá tirando foto só de costas. Só eu que tô aparecendo, só quem vai lançar fiasco sou eu, né? Porque eu faço um monte de careca. Então, vamos lá de novo, respirar tudo de novo. Era um nove, mostro numa casa, um foi fazer biscoito. Deu tangolomango nele, dos nove ficaram... Oito! Era um oito, mostro numa casa, um foi... Usar a internet. Deu tangolomango nele, dos oito ficou... Sete! Era um sete, mostro numa casa, um foi assustado a ser... Deu tangolomango nele, dos sete ficaram... Seis! Eram seis, mostro numa casa, um foi apertar o cinto. Deu tangolomango nele, dos seis ficaram... Eram cinco, mostro numa casa, um foi fazer teatro. Marcelo, teatro? Agora é uma pose mais teatral. Agora é uma pose teatral. Ser ou não ser? Eis a questão. Agora a cara de braço. Agora a carcalhando. Fazendo uma careta. Deu tangolomango nele, dos cinco ficaram... Quatro! Eram quatro, mostro numa casa, um foi falar... Bruxês. Querem aprender a falar bruxês? Não. Eu vou ensinar então, atenção. Deu tangolomango nele, dos quatro ficaram... Três! Eram três, mostro numa casa, um foi laçado a ser... Deu tangolomango nele, dos três ficaram... Dois! Eram dois, mostro numa casa, um foi soltar um... Deu tangolomango nele, dos dois restou... Era um moço numa casa... Ele criou uma confusão! Deu tangolomango nele, e acabou-se a geração... Agora a minha gente que a cestária terminou... Batam palmas, dei contente, batam palmas, quem gostou... Obrigada, gente! Transformou o nosso...